Nós vamos democratizar as verbas publicitárias. Nenhum órgão de imprensa terá direito a mais ou menos naquilo que nós, de maneira bastante racional, viremos a gastar com a nossa imprensa. Que nós queremos, sim, cada vez mais, vocês sejam mais fortes e isentos. E não sejam, como alguns, infelizmente, ou foram há pouco tempo ainda, parciais. A imprensa livre é a garantia da nossa democracia. Vamos acreditar em vocês, mas essas verbas publicitárias não serão mais privilegiadas para a empresa A, B ou C. E vamos buscar, junto ao Parlamento Brasileiro, a questão da BV. Isso tem que deixar de existir. Aprendi há pouco o que é isso. E fiquei surpreso e até mesmo assustado. Vamos eliminar essas questões para que a imprensa possa, cada vez mais, fazer um bom trabalho no Brasil. Aprendi há pouco o que é isso.